Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos fazer um inhoque de traioba. Vocês conhecem traioba? Traioba é uma planta punk. Tem muita gente que ainda não conhece, né? Punk. Mas tem diversas coisas que a gente come que se chama punk. E hoje eu vou fazer um inhoque punk. Bora lá para as receitas? É para os ingredientes? Então, gente, para essa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes, ó. Aqui eu tenho uma xícara e meia de traioba já cozida. Eu peguei 400 gramas de farinha de trigo. Talvez eu não use toda. Um ovo. Essa é para a massa, né? Para o inhoque. Agora para o molho nós vamos estar usando um pacote de molho inteira. Meia cebola picadinha, que é daquele jeito que eu ensinei a vocês picar. Três dentes de alho também picadinho, daquele jeito que eu ensinei a vocês a picarem. Duas línguas da calabresa fresca. Aqui eu tenho xemxu, regosto. Pimenta do reino e sal também é gosto. E nós vamos estar usando hoje óleo de girassol para fazer essa receita, tá bom? Mas eu não coloquei aqui não, tá? Então vamos para o primeiro passo dessa receita, gente. Vou começar batendo, gente, a taioba, né? Cozida já. E o ovo. O ovo inteiro, só um, tá, gente? Agora eu vou bater, gente, e já volto, tá bom? Beijo. Eu bati na função pulsar do liquidificador e ficou desse jeito. Agora eu vou estar transferindo para uma vasilha, para estar misturando a massa, tá bom? Agora que eu já transferi para um recipiente, vou estar misturando a farinha de terça. E é da ponta. Eu já coloquei um pouquinho de sal nessa... Na taioba. Já dá saborzinho, hein, ó, que gente? Mas eu também coloquei sal numa água que a gente está perdendo ali, para não ficar assim, sem gosto, hein? Então o tempero é artificial nenhum, gente. Não sei se vocês já repararam aqui no normal, mas tudo aqui que eu uso é natural. Eu já estou metendo o pé na jaca, né? Usando trigo, mas também não gosto muito, não. Então eu vou dar a ponta aqui nessa massa e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que está ficando, tá bom? Sim. Bom, gente, agora eu vou estar fazendo a mesa para ficar uma trabalhada nessa massa. Coloquei ali 400 gramas de farinha de terçao, mas eu nem sei se eu vou precisar para usar dela toda. Agora a gente vai trabalhando a massa, né? Até dar conta. Vou pular os cordões, né, e fazer o zengão. Então, gente, eu dividi a massa aqui, agora que ela está no ponto, para fazer os cordões, aí eu vou estar ali fazendo o molho, aí depois eu venho cortando, né? Porque sabe que o pinho aqui é bem rapidinho para cozinhar, né? Ele ferveu, já sobe, já está no ponto, tá bom? Vamos ali para o fogão agora? Então vamos. Agora a gente vai começar a fritar a linguiça. Primeiro eu vou jogar a linguiça, depois eu jogo os outros ingredientes. Eu vou botar fritando essa linguiça, né? Depois eu vou botar o alho e a cebola. E por último, o molho. E daí, quando for subindo o pinho, ó, vai estar fritando. Vamos deixar a mão uma fritadinha aqui, gente? Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Agora que já fritou, gente, a gente não está colocando o alho. É o mesmo esqueminha, sabe? Dá o cabelzinho, para ver. Gente, está maravilhoso. Olha o que eu come. Olha o que eu come. Não vou sementar, né? Vamos botar a cebolinha. Ah, está ficando barulhinho, gente. Que delícia. Hum, muito bom. Enquanto a linguiça está lá fritando, gente, nós vamos estar fazendo nhoque aqui, né? Então, vamos cortar desse jeito. Aparecendo os trateceirinhos. Dá, né? E, ó, tem que ficar tudo desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vou estar pondo na água. Vou mostrar para vocês, tá bom? Tá bom? Vamos lá, colocando na água. Esperar eles subirem. Todo mundo já sabe, né, gente? Ferveu, subiu, tá bom, né? Então, eu vou estar cortando o resto lá. E quando eu finalizar, assim, esse processo aqui de estar tirando todos da água, eu mostro para vocês, tá bom? Enquanto o nhoque está ali cozinhando e eu preparando também a massa ali, né? O molho vai estar quase pronto. Agora eu vou estar pondo no molho de tomate aqui, gente, ó. E quase pão inteiro, tá bom? Ali eu pisei e me rendeu 600, quase 700 gramas de nhoque. Aí eu vou deixar esse molho aqui cozinhar um pouquinho. Deixa eu pôr um pouquinho de água. Esse nhoque aqui, gente, eu não preciso levar para o forno, não, tá bom? Quando eu finalizar ele, ele vai limpar essa panela. Agora eu vou estar pondo aqui, ó, a pimenta do reino. Pimenta do reino é gosto, tá, gente? Também eu vou colocar o chamichurri aqui, ó. Desescolar o tanto que vocês quiserem. Eu coloquei mais duas colheres de sopa. Eu gosto bastante desse temperinho. Quando eu não uso nenhum tempero artificial, eu gosto de caprichar aqui, irmão. Esse temperinho seco. O nhoque ali, gente, já subiu, ó. Dá uma olhadinha. Agora eu vou estar tirando eles. Viu, ó, chegou aqui. Tá bom, ó? Que delícia. Então tá, gente, eu vou fazendo esse processo aqui que eu mostro para vocês. Então, gente, agora o molho, agora que o molho já está pronto, o joque também já está cozido. Ó, tudo verdinho e lindo. Vou estar jogando aqui dentro desse molho. Vocês podem ver, ó, todos os dias grudadinho, não tem ninguém grudado nem ninguém. Rende uma panelada. Olha só o tanto que rendeu, gente. Mais um almocinho rápido. Eu vou transferir para uma outra vasilha para vocês verem como ficou e daqui a pouco eu volto mostrando para vocês, tá bom? A finalização. Então, gente, agora que eu já acabei de cozinhar o nhoque, esse molho, finalizei. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Esse é o nosso nhoque de aioba. Verduras punk. Nada convencional. Agora vamos experimentar, ver se ficou bom. Estão servidos, gente? Esse ficou bom. Pode fazer aí. Faz na casa de vocês. Vocês vão adorar. Então, gente, a dica de hoje. Aí na calçada de vocês, dá uma olhadinha para você não ter alguma verdura punk. Se vocês não conhecerem, pergunta para quem conhece. Muito bom. Então, se as verduras punk, gente, serve para alguma coisa, de algum caso de saúde. É só pesquisar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no meu canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E comenta, gente, comenta. Eu quero saber o que vocês estão achando com meus vídeos. É muito importante para mim. E eu quero muito que o meu canal cresça. Muito bom. Eu amo vocês, gente. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal